Música Na estradinha a venta sussurra, rosa e canção Um fogão, um alenho, um vinho, um céu, terra e flor Lá no rio um sonho pra pescar silêncio e paz Hoje Morena vem abençoar o nosso amor A parede e a imagem Homenagem de um Senhor Que da vida criou sua linhagem Um bom filho, irmão, valente, pai e avô Música Na estradinha a venta sussurra, rosa e canção Um fogão, um alenho, um vinho, um vinho, um céu, terra e flor Lá no rio um sonho pra pescar silêncio e paz Hoje Morena vem abençoar o nosso amor Entre as árvores descansa Novo tempo aprendiz Que transforma o adulto em criança Lembranças de uma manhã que eu quis Mais estradinha a venta sussurra, rosa e canção Um fogão, um alenho, um vinho, um vinho, um céu, terra e flor Lá no rio um sonho pra pescar silêncio e paz Mãe Morena vem abençoar o nosso amor Logo mais o sol se esconde Mãe Morena vem abençoar o nosso amor Lá no rio um sonho pra pescar silêncio e paz Mãe Morena vem abençoar o nosso amor Trazem cada estrela no amor Mãe Morena vem abençoar o nosso amor Nossos olhos se abraçam Junto sempre a esperar Raiar do nosso dia em paz Mais tardinha a venta sussurra, rosa e canção O vulcão além do que morreu Céu, terra e flor Lá no rio um sonho pra pescar Silêncio e paz Maiorina, venha, vença o bar Silêncio e paz